E, gente, até liguei a luz aqui porque é um momento histórico. Socorro, minha cachorra. Nesse momento, vocês devem estar acompanhando o blogueira Baixa Renda ou algum do tipo. Deve estar acompanhando o projeto. E eu resolvi mudar. Mudar pra melhor. E esse vlog é sobre isso. Vou começar a minha transformação aqui do cabelo. E eu vou começar com o corte. Gente, já lavei o cabelo. Bonitinho, bem lavadinho. Aí eu lavei com essa duplinha aqui. E agora a gente vai fazer o corte. Quem corta meu cabelo desde assim que eu me entendo por gente é minha mãe. Então, vamos lá. Tcharam! Esperei secar pra vir aqui falar com vocês, gente. Cara, eu tô muito feliz, assim. Tô realizadíssima. Mesmo, 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 mesmo. E é isso. Lógico que o vlog não terminou por aqui porque mudanças eu amo. Aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem bonitinho. Nem dá. Mas quando eu estiver com ele eu falo pra ele e mostro a parte de trás pra vocês bonitinho de como tá o cabelo e tal. E amanhã ele vai se transformar em outra cor, gente. Não vou ficar morena. Não fiquei só no corte, não. Tá? Porque se é pra se transformar, eu vou se transformar logo. E aí amanhã a gente continua esse vlog. E aí amanhã a gente vai se transformar. E aí amanhã a gente vai se transformar. Olha ela cacheada. Olha isso, gente. Peraí, cabelão. Cacheada no meio. A Alexandra toda lisa a diferença. E aí amanhã a gente vai se transformar. E aí amanhã a gente vai se transformar. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri